Hoje eu vou customizar a Diana de Caverna do Dragão. Eu comecei com o marrom avermelhado, depois eu vou aplicar a cor marfim. Vai ficar esbranquiçado, mas eu vou recuperando os tons utilizando a cor siena. Depois eu vou aplicar um laranja, que vai deixando o tom de pele muito mais rico. Nas sombras eu vou utilizar um marrom com roxo. Então bora pintar os olhos, começando com o branco. Não podemos esquecer de fazer a pupila. Essa é a Diana antes da customização, e essa depois. Quantas vezes o logo do Dungeons & Dragons apareceu?